Com licença, seu João. O doutor Raul tá aí e diz que precisa falar muito com o senhor. Raul? Por quê? O que é que eu te fiz, João, pra você desgraçar minha vida? Você é um canalha! Raul, não, assim não, Raul. O que adianta você me xingar, Raul? Eu sei, eu entendo como você se sente. O que é que você entende? Você já foi traído alguma vez na sua vida? Você é um canalha, um cafajeste, um mau caráter. Raul, Raul, há quantos anos nós nos conhecemos? Quarenta anos, Raul. Isso que aconteceu não teve importância nenhuma. Ah, não teve importância nenhuma? E a Clara? Não, não, eu estou falando da Lígia e eu. O que aconteceu entre nós já passou. E eu tenho certeza que pra Lígia também não foi nada importante. A senhora quer dizer que também não tem importância nenhuma você trair um amigo. Eu servia você com mais fidelidade que um cachorro. E o que é que eu recebo em troca? Desprezo? Afronta? Deboche? Quantas vezes, seu amorão, você não olhou pra mim e ria por dentro? Pensando no idiota que eu sempre fui. Que você podia usar, usar, incluindo minha mulher. Não, não, não. Você acredita que eu nunca me lembrei mais disso que aconteceu, Raul? Acredite, durante esses anos todos, você foi muito mais importante pra mim do que ela. Cala a boca. Cala a sua boca. Porque quanto mais você fala, mais vontade eu tenho de te matar. Aliás, é isso que eu devia fazer. Fica onde você está, porque dessa distância eu dificilmente dirá. Desculpa, mãe, trazer essas roupas de novo. Mas é que minha máquina quebrou pela décima vez. Desculpe não, Clara, que em casa eu estou lavando muita roupa suja ultimamente. Não é? Como é que é? Nada, nada, não. Essa aí agora deu pra ser engraçadinha. Não, 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 não. Que alguma coisa tem. O papai anda muito alterado. O homem que ele me fez uma visita sem motivo nenhum. Me abraçou assim do nada, de repente começou a chorar. O que que é? E ele te falou alguma coisa? Nada, mãe. Nada demais. Falou que me amava. Como se eu tivesse alguma dúvida disso. O papai não está doente, não, tá? Imagina, não. Imagina, nada. Coisa é coisa de idade. Acontece isso. Pese duas vezes antes de fazer uma besteira. Vá recuando com cuidado. Meu dedo pode coçar. Nem pra isso eu tenho coragem. Raul, não seja maluco. Você tem suas filhas. Não tenho. Você me roubou. É de você que ela tem orgulho. A mim ela detesta. Eu devia ter desconfiado. Você nunca respeitou ninguém, João Mourão. Por que queria me respeitar? Porque eu sou seu amigo. Eu não era seu amigo, eu era seu empregado. Que você usava. Se serviu de mim como... Como se serviu da minha mulher. O mundo pra você, João Mourão, é um lugar onde você pega o que quer. No máximo, afasta algumas formigas que estão no seu caminho. Você quer que eu te fale o quê? Que você está certo? Está certo, sim, do teu ponto de vista. Agora, do meu ponto de vista, Raul, isso não merece nem cinco minutos de prosa. Quanto mais esse drama todo, isso só tem alguma importância porque daí nasceu a Clara. Só a Clara é que interessa. Interessa por quê? Porque ela é mais uma herdeira minha e isso muda tudo. Não muda nada. Não muda nada. Eu sou o pai da Clara. Você pode ter roubado o meu passado. Pode ter roubado os momentos felizes do meu casamento. Mas a minha filha você não vai roubar. Fui eu quem segurou a mão da Clara quando ela era criança e tinha medo do escuro. Você que ouse, João. Você que ouse se aproximar da Clara pra contar essa barbaridade toda. Ela precisa saber que ela é uma moça rica. Você pode imaginar onde ela vai mandar você enfiar todo esse dinheiro. Ela pode ter o teu sangue, mas foi comigo que ela aprendeu a entender o mundo. Ela seria incapaz de receber um postão de um homem que ela considera tão abjeto. Mas ela tem os direitos dela. Você não pode impedir. Então conta. Pode contar a ela toda a verdade que eu te meto atrás das grades na mesma hora. Ou você esqueceu que eu sou o seu advogado. Porque se existe alguém que conhece todos os seus pecados, João Morel. Sou eu. Eu vou respeitar a sua vontade, Raul. Não pela sua ameaça. Mas em consideração ao amigo que pra mim você continua a ser. Ou eu. Assim… E aí Obrigado.